Opa, tudo bem? Eu vou voltar a falar sobre otimização de imagens, mas hoje eu vou recomendar um serviço. Um serviço criado por um amigo, o Igor Escobar, que já trabalhou aqui na Visa, inclusive. Ele criou um serviço chamado ImageBoss. Deixa eu mostrar para você, olha só. ImageBoss.me. É esse troço aqui, tá vendo? ImageBoss. Bom, aqui ele tem um demo mostrando aqui como é que faz, largura, altura, blá, blá, blá. Gera a miniatura da imagenzinha ali e tal. Mas vamos tirar o blá, blá, blá. Vamos criar uma conta aqui e mostrar funcionando. Bom, para começar, vamos falar de preço desse negócio aqui, que é inacreditável, olha só. Se você vai inserir no seu site 10 mil imagens por mês, você vai pagar 2 dólares por mês. E se você é um desenvolvedor web, é uma pequena agência e você tem vários clientes, aí você está cuidando aí do site de um monte de clientes. E se eles somados vão inserir 10 mil imagens por mês, você vai pagar 2 dólares e 10 centavos por mês. Quantos domínios for necessário, que é impressionante. Não sei como é que ele consegue isso. Bom, vamos lá. Try it free. Muito bom. Então, eu vou escolher aqui o plano mais baratinho, mensal. Não vou pôr cartão de crédito, não vou pagar nada disso, não. E aí, YouTube Vizia. O endereço de e-mail, youtube.vizia.com.br A senha, botei uma qualquer ali. Eu não sou um robô, eu concordo com os termos que eu não li. Começar o seu trial de 10 dias. Muito bom. Quer salvar essa senha? Não, não quero salvar essa senha. Muito bem. Aí, vamos aqui. Authorized hosts. E eu vou colocar aqui, vizia.com.br e mandar salvar. Muito bom. Eu autorizei o Image Boss a funcionar com imagens que estão no site da Vizia. Então, eu vou abrir o site da Vizia aqui. Vou escolher uma imagem qualquer. Ah, vamos lá. Sistemas. O que tem aqui de imagem? Ah, já sei. Tem um molequinho. Esse aqui, ó. É o Tony. Pronto. Tá aí. Ok? Vizia.com.br barra css barra Tony jpg. Então, eu vou lá no Image Boss. Vou pegar um exemplo. Cadê o exemplo deles aqui? Aqui. Abrir em uma nova guia. Olha aí que bonitinho. Tá vendo? Muito bom. E eu vou trocar aqui o endereço pelo endereço da imagem lá no site da Vizia. E eu tô mandando gerar aqui uma miniatura de 300 por 300. E aí, olha que legal, que coisa impressionante. Essa imagem não é quadrada. Tá vendo aqui? Mas o Image Boss tem um algoritmo de visão computacional que entendeu onde era o assunto da minha imagem, né? E não fez o crop no centro. Tem um parâmetro aqui que você pode passar pra fazer o crop no centro. Pra mostrar como ia ficar. Ao invés de fazer isso aqui, que seria só cropar no centro, ele entendeu onde é que tava o assunto da foto e fez o crop aí pra mim. Essa imagem já foi redimensionada, já foi otimizada. A otimização tá muito boa, muito boa. Eu fiz uma série de vídeos um tempo atrás aí sobre otimização de imagens, né? E vocês viram que a gente capricha nesse assunto, que a gente leva esse negócio bastante a sério. E eu comparei os resultados da otimização que a gente faz aqui na unha, otimizando ao extremo, com o Image Boss e o resultado é muito semelhante, sabe? Eles ganham da gente algumas vezes, perdem outras, mas é muito próximo ao resultado. Pode usar sem medo, legal? E tá aí. A imagem cortada, otimizada, hospedada na CDN do Image Boss. Tá funcionando, beleza? Bom, no vídeo de amanhã eu vou mostrar um pouquinho da API do Image Boss, pra mostrar pra você como é que são feitos os cortes e tudo mais, tá? Deixa eu deixar claro aqui que isso não é um jabá. A gente é usuário do Image Boss aqui, na verdade. A gente tem uma conta, eu não tô ganhando nada pra indicar aqui, até porque, sei lá como é que isso funciona, cara. Por dois dólares a conta, você imagina que eu vou ganhar a comissão disso, né? Tô indicando porque eu achei fantástico mesmo, achei super legal, a gente tá usando e eu tô recomendando mesmo, beleza? É isso aí. Deixa aí seu comentário, seu joinha, fala se você gostou, se você não gostou, também deixa aquele outro assim pra baixo pra gente saber se tá indo bem, se tá indo mal. Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu! Opa! Bom, no final do ano passado, a gente trouxe algumas pessoas aqui, cara, assim, livros que já leram, que são legais, que gostaram do livro, pra montar uma biblioteca aqui na FISA. Eu trouxe uma porção de livros, duas caixas de livros lá de casa, pra recomendar, que é esse livro aqui, olha só. Esse livro é bem legal, tá? Ele se chama Mais Rápido e Melhor, é do Charles Rigg, é o mesmo cara que escreveu O Poder do Hábito.